O governo russo afirmou nesta segunda-feira que vai fortalecer sua capacidade militar ao norte e ao noroeste do país, regiões que fazem fronteira com a Finlândia, que se tornará um novo membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte a partir desta terça, o que Moscou considera uma ameaça. O anúncio foi feito pelo vice-ministro russo das Relações Exteriores, Alexander Grusko, que também afirmou que outras medidas para garantir a segurança militar da Rússia podem ser tomadas, caso haja destacamento de soldados e meios por parte de outros membros da OTAN em território finlandês. Após o início da ofensiva russa na Ucrânia em fevereiro de 2022, Finlândia e Suécia mudaram a posição histórica de defesa neutra e se candidataram para ingressar na aliança. Moscou garantiu em março que não representa nenhuma ameaça para os dois países nórdicos e que não tem nenhum conflito com eles. Apesar disso, o presidente Vladimir Putin considera que a expansão da OTAN para territórios fronteiriços representa uma ameaça à Rússia, sendo essa uma das razões para justificar a invasão à Ucrânia. Rússia e Finlândia dividem uma fronteira de 1.300 quilômetros de extensão.